No quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, vamos contar a história do Paulo, que acabou de terminar um relacionamento e quer confirmar a paternidade da suposta filha. O Divino Rufino vai contar a história pra você. Chegou a Hora da Verdade pro Paulo Giovanni, ele que tem 45 anos de idade, é operador de máquinas, morador de Aparecida de Goiânia. Durante 22 anos, ele manteve um relacionamento com uma mulher lá em Aparecida. E dessa relação, desse relacionamento, nasceu uma menina, que hoje tem 10 anos de idade. Há duas semanas, o Paulo Giovanni e a companheira dele, hoje ex-companheira, se afastaram, terminaram o relacionamento. E desde então, o Paulo Giovanni vem escutando pessoas da família questionando a paternidade, dizendo pra ele que ele não é o pai da menina. Então ele decidiu fazer o teste de DNA pra calar essas pessoas, né Paulo Giovanni? Sim, eu decidi sim, fazer o exame de DNA, justamente pra mostrar pra pessoa, independente do que for, eu não ser pai ou ser pai, da mesma forma eu vou continuar sendo pai, jamais eu vou abandonar, vou deixar de fazer, o que eu sempre fiz por ela, como pra qualquer outra pessoa. Jamais, ninguém deve falar se a pessoa é pai ou não é pai, pai é aquele que cria, é o pai que tá presente. É o que eu procuro fazer, mas não é ser discriminado ou ser humilhado da forma que eu fui. Eu quero manter o meu padrão, sendo o que eu sou, aquele guerreiro, trabalhador, como a minha ex-companheira também é, e tá sempre próximo da minha filha, e o que eu puder fazer por ela, pela minha filha, ou por ela também, se ela precisar, eu vou estar sempre presente e pela minha outra filha também. Paulo, durante esse tempo todo de casamento, você já tinha ouvido algum familiar ou alguma pessoa próxima comentando que você talvez não fosse o pai, ou essa desconfiança só surgiu depois da separação? Não, eu sempre, eu já, sempre eu estava ouvindo, eu já cheguei na minha ex, conversei com ela, os outros falavam, a mãe dela falava, eu trabalhando, sempre trabalhando, ela trabalhando, eu chegava, os outros falavam, aí por isso que eu decidi, eu, por mim, por mim, eu não fazeria. O senhor não tem dúvidas que ela é sua filha, então? Não, não tenho, mas sim, igual eu tô querendo, acabei de explicar, se caso o resultado não der da forma que eu espero que seja, dando ou não der, pra mim não vai fazer diferença. Ela vai ser minha filha toda a vida, eu vou estar perto dela, vou estar acompanhando, o que eu puder fazer por ela eu faço, se a mãe dela precisar, eu faço também, mas eu não vou atrapalhar a vida de ninguém, porque pra mim, eu quero só seguir carreira, eu quero seguir em frente. Neste momento, o Paulo Giovanni e a suposta filha estão aqui dentro, coletando material genético pra fazer o teste de DNA. E o resultado do exame, a gente confere ao vivo no estúdio do Balanço Geral. E o Paulo está aqui, tudo bem, Paulo? Boa tarde pra você. Boa tarde. Cairo, também do Laboratório Biocromo, boa tarde, Cairo. Boa tarde. Paulo, vocês estão separados há quanto tempo? Você é a mãe da criança? Um mês. Um mês. Agora, de onde que surgiu essa dúvida, ou é comentário de alguém, vizinho, parente? Como é que surgiu essa história que resultou no exame de DNA? Foi bem a dúvida. A gente, eu sempre convivendo com ela junto lá. Um dia eu disse pra ela, ela falou que não precisava de fazer, eu fiz por... Por causa da família dela. A mãe dela sempre falava que não tinha nada a ver, que a menina não é minha filha. E a menina veio conversar comigo, sempre querendo saber. Então, assim, a menina de 10 anos já questionava você? Conversava comigo, queria saber, me procurava. Aí eu sempre acompanhando e conversando com ela. A mãe também sempre estava conversando e a gente falando. Mas o que que levou a sua sogra, a sua ex-sogra, a acreditar ou talvez falar que você não era o pai? Não, é porque ela falava que eu não era pai dela. O meu ex-cunhado, o de mais uma vez, ele jogou na minha cara que eu não tinha nada a ver. Que eu não era pai dela. Aí eu não questionei, não falei mais nada. Aí eu vim, a gente veio separar. Eu continuei seguindo em frente, trabalhando. Eu vendo a menina, como eu vejo até hoje, ela ficou lá em casa, onde eu estou, ficou uma semana comigo de férias, na férias do colégio. Aí eu decidi fazer para futuramente eu não ter problema mais na frente. Mas não é questão, aí eu posso... Você tem convicção que você é o pai dessa menina? Não, eu já sei que não sou. Porque quando ela nasceu... Como assim? Eu não sou o pai dela. Eu fiz por causa de crítica, eles me criticavam. Ah, peraí, peraí, vamos entender a história. Então, quando você conheceu a mãe dela, ela já estava grávida? Eu tinha separado a mãe dela. Aí nós voltamos, ela estava gestante. Só eu e ela... De uma outra pessoa. Então foi um segredo de vocês. Sim. Mas a família sabia? Só nós que sabíamos. Aí quando a menina nasceu, eu fui mais ela. Nós conversamos, eu fui e registrei a menina. Então você registrou como sua filha, mas você tinha conhecimento, sabia que não era pai da menina. Então, assim, o que você espera nesse exame é que fala que você não é o pai. Ou é ou não é, igual eu disse, não vai mudar. Mas ela... Eu vou estar sempre assim, polícia espontânea vontade minha própria, eu vou dar apoio para mim. Deixa eu só entender a história e talvez o público em casa também está com essa dúvida. Vocês viviam juntos, você e a mãe da menina viviam juntos, vocês separaram. Aí nesse período ela teve envolvimento com outra pessoa. Não, ela estava vivendo com outra pessoa. Aí... Aí vocês reataram o relacionamento. Então você tem... Mas você tem dúvida se é ou não o pai ou você tem certeza que não é o pai? Não foi tanta questão de dúvida. Eu tenho certeza que eu não sou o pai dela, como se eu tive toda a vida. Porque a menina nasceu, eu registrei. Aqui está o exame, né, cara? Então você... Quando ela voltou para você, você já sabia que ela estava grávida? Sim, eu descobri que ela estava grávida, nós conversamos e nós quis ficar calados um com o outro. Então, assim, o... Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo comercial rapidinho. Quando eu voltar, o Cairo vai revelar o resultado aqui. Vamos ver se a história realmente vai bater. É isso aí de volta com o Balanço Geral e o Quadro DNA. Na verdade, é o seguinte, todo mundo que nos acompanha sabe que eu não tenho a menor ideia das histórias, do resultado. Eu fico sabendo aqui no ar, assim como você de casa. Quando o quadro DNA, Hora da Verdade, mostrou, né, que é o Paulo Giovanni, o Cairo do Laboratório Biocroma, o Giovanni teve um relacionamento com uma mulher, eles separaram há cerca de um mês. Nessa história, tem uma menina de 10 anos de idade. Essa menina foi registrada pelo Paulo, o Paulo registrou como o pai dela. Só que aí o Paulo me contou aqui que, na verdade, é o seguinte, era um segredo dele e da ex-companheira. Ele sabia que não era o pai biológico, né, Paulo? Sabia. Então, quando você, porque a mãe da criança, ela teve um relacionamento com o Paulo, aí eles se separaram. Aí ela foi viver o relacionamento com uma outra pessoa. Depois ela terminou e voltou com o Paulo. Só que quando ela voltou, ela não escondeu nada de você, né? Não. Ela falou que estava grávida. E aí, o Paulo, né, registrou a criança e até então tudo ia bem, até que, quando a criança tinha 6 anos, começaram os probleminhas de família ali, o pessoal contando para essa criança que você não era o pai. Falava de, né, você não é o pai, eu levava na tranquilidade, ia trabalhar, ficava calado na minha lei, não quis questionar nada. Então, agora você quer provar para ela que você não é o pai biológico dela. Sim. Vamos saber, então? O Cairo vai dizer para a gente, foi feito o exame, né, no laboratório Biocroma, e o Cairo vai dizer, o Paulo é ou não é pai biológico da criança. Lembrando que, normalmente, a gente busca, né, a pessoa querendo provar se é o pai. Agora, aqui, o Paulo vai tentar provar que não é o pai biológico da criança, né, que ele registrou como filha dele. E aí, Cairo? De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o suposto pai, Paulo e Giovanni Freitas do Sam, e a filha investigante, Amanda Pereira de Freitas Amâncio, é inexistente. Então, assim, ele não é o pai biológico dela, né? O Cairo vai te passar, Paulo, o resultado desse exame. Agora, como você registrou a menina como sua filha, para retirar o seu nome, ela tem que provar quem é o pai verdadeiro, né, Cairo? Sim. Agora, tem que ir atrás do que seria o verdadeiro pai, fazer um exame, pode procurar a gente, a gente faz aqui, aí tira o seu nome e coloca o dele, tá bom? Você quer falar alguma coisa? Olha para aquela câmera 4, né? Você falou que nada, independente do resultado, a sua relação com ela não mudaria. Fala alguma coisa para a Amanda. Ô, Amanda, minha filha, nada vai mudar. Tudo que você precisar, você pode contar comigo, ok? Obrigado pela participação. Um abraço, Paulo. Cairo, obrigado. Eu não sou obrigada, se eu não quiser mudar o nome. Não, você não é obrigada a tirar o nome. Se você quiser, deixa do jeito que está. Mas ela tem o direito de saber quem é o verdadeiro pai dela. Ela pode correr por conta própria, né, atrás. Então, talvez melhor você entrar em contato com ela, então, em contato com esse suposto pai, fazer o exame e aí pode ter o dom dos dois pais, né, o pai biológico e o afetivo. Agora a minha mãe está conversando comigo, de todo jeito eu vou ver ela mesmo. Dois pais, aí teria dois pais na certidão, o afetivo e o biológico. Ela considera mais a mim igual ela disse. Tá bom? Obrigado, viu, Cairo? Obrigado. Podem sair por aqui, viu? Você também tem uma história que depende de um exame de DNA, quer confirmar paternidade, maternidade, quer saber se tem algum vínculo genético? Entre em contato com a nossa produção, telefone esse aqui, ó. 3254-9287. 3254-9287. Você vai entrar em contato com a nossa produção. Nós vamos fazer o exame no Laboratório Biocroma e aí você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. Música Música Legenda por Sônia Ruberti